Oi, meu amor! Você gosta de mexer no celular? É? Você tá com fome, filho? Não, né? O que você gosta de fazer quando tá aqui deitado com a mamãe? Fala pra mamãe. Você gosta de assistir TV? É? É? Mas o que você mais gosta é de ficar se olhando no celular, né? Você gosta de se olhar na câmera, né, filho? É? Boa noite, né, meu amor? Você tá dejetado, vida? É? Como é bom ter um filho assim maravilhoso que nem você é, né? Você é minha vida, meu amor, meu coração. Tudo, tudo que a mamãe mais precisava na vida. Né?